Foi implantada em Goiás uma sala de situação para monitorar o avanço das doenças causadas pelo Aedes aegypti. O Renato Violi conta mais pra gente. Boa tarde, Renato. Oi, boa tarde pra você e pra todo mundo. Pois é, essa sala tem o objetivo de monitorar casos de dengue, zika e chikungunya que são transmitidos pelo Aedes aegypti. Essas informações vão ser fundamentais, pois neste ano foi registrada uma queda muito acentuada de aproximadamente 60% no número de casos e também de mortes por essas doenças. Eu conversei com a assessora técnica de Vigilância em Saúde que explicou a necessidade desse recurso. Vamos ver. A seasonalidade, né, com o período chuvoso, espera-se um aumento de casos em todo o território nacional. Por isso que Goiás também entra nesse radar. E nós estamos preocupados porque, apesar de nós termos o sorotipo D1, o mais frequente em circulação, no Brasil hoje nós temos a co-circulação dos quatro sorotipos existentes, o 1, o 2, o 3 e o 4. E isso eleva o potencial de risco para o aparecimento de mais casos e mais óbitos das arboviroses. Pois é, só neste ano, 38 pessoas perderam a vida para a dengue. E tão importante, né, quanto fazer esse monitoramento, é cada um fazer a sua parte, cuidando do seu quintal e evitando a proliferação do mosquito. Não é mesmo, Eliana? Volto com você aí no estúdio. Com certeza, Renato. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde.